Senhor presidente, senhores vereadores, o que eu trago aqui a esse soberano plenário é uma avaliação, é uma indiferença, é algo que fere a Constituição, principalmente no seu artigo 37, a deficiência. Foi aprovado nessa casa, com apoio de todos os vereadores, a lei cumprimentar 234, onde a residência que você mora, que não tem aqueles seis itens da infraestrutura do plano municipal de saneamento básico, vai pagar a conta básica. E até agora, o prefeito não tomou uma providência. São milhares de pessoas que estão esperando esse benefício. E eu estou sabendo que eles estão tentando fazer uma manobra lá na prefeitura. Vamos aguardar essa quarta e a outra quarta. Então, dia 13 e dia 20. População de vinópolis que tem os imóveis nessa situação. Vocês podem ter certeza que, no mais tardar, até dia 22, 22 de março, nós vamos ter uma solução para esse fato. Tem que ter. Mas aqui, senhor presidente... E aqui, eu quero comunicar ao presidente e a todos os colegas vereadores que estou deixando hoje a filiação partidária do Cidadania. Estou comunicando à justiça hoje, comunicando ao presidente e vou filiar ao PSD, a convite dessa grande líder que é a Laís. Então, a partir de hoje, senhor presidente, nós já estamos entrando com toda a estrutura formal, dando publicidade, nós vamos encaminhar a todas as comissões, a secretaria legislativa e estamos comunicando também agora ao juiz eleitoral que nós estamos deixando cidadania e filiano ao PSD, a convite da líder, Laís. Quero, aqui em tempo, agradecer ao convívio que eu tive com a bancada do Cidadania nessa casa. A política é isso. São o dinamismo da vida partidária. E agradecer os dois vereadores que fizeram frente comigo nesse mandato, que é o vereador Josafá e o Periquito. Veja, exame eles sucesso na sua caminhada. E, por fim, agradecer o convite, em especial, essa grande líder, essa grande mulher que é a Laís. Muito obrigado, senhor presidente, e vamos seguir as curvas da história.